CULTIVADA NO CAMPO São 20 anos de uma história que nos emociona Sustentando as famílias, deixando gostoso o nosso chimarrão São 20 anos de uma história que nos emociona Sustentando as famílias, deixando gostoso o nosso chimarrão Erva, mate e cambona, nos melhores mercados da sua cidade O mate veio bem servado, cheio Tchau Tchau